Não perca tempo, vem pra Tibor Automóveis, aqui você encontra a variedade e o carro que você procura, não é isso Adriano? É isso mesmo Larissa, presta atenção nessa novidade de hoje, Kia Sportage 2017 com apenas 15 mil quilômetros rodados, apenas 99.900 Quer economia? Aqui tem também Olha pra você ver esse Sandero 3 cilindros 2018, o carro excelente pra trabalhar no aplicativo, apenas 31.900 E pra fechar Adriano? Suve, olha essa Duster, prata, excelente pra toda sua família, 2017 e apenas 48.900 Vem fechar negócio com essa energia boa do Adriano, vem pra Tibor Automóveis Vem!